Música Olá Mônica, eu vou falar sobre Botox hoje. Botox é a toxina botulínica que ela é injetada em determinada musculatura para que haja paralisia temporária dessa musculatura. Isso é muito difundido na área da dermatologia, onde é usado para prevenir rugas. E hoje em dia está sendo muito utilizada na odontologia também para tratamento. Como paciente que tem um sorriso gengival muito acentuado, é aplicado na musculatura do lábio superior para que ela não eleve esse lábio ao sorrir e disfarça esse sorriso gengival. As simetrias faciais, no caso de DTM, de disfunção temporomandibular, é aplicado na musculatura para que haja um relaxamento nessa musculatura. Paciente que tem hábito muito intenso de ranger os dentes ou de apertar os dentes na hora de dormir, fazendo a aplicação do Botox, ele para com esse hábito, alivia bastante a musculatura também. Então é um tratamento muito válido. E como disse, está sendo muito difundido na odontologia porque temos bastante resultados positivos. Me mantenham à disposição, qualquer dúvida e até a próxima semana. E aí E aí